Tu consegues, carasso, tu consegues, tem que ser desta. Tem que ser desta. Estive cá de falar, Cátia. Olá, Cátia, como está? Tudo bem? Olha, eu estou a ligar porque eu quero cancelar o meu serviço. Está-me a ouvir? Não percebi. Talvez seja melhor ligar mais tarde. Eu quero cancelar o meu serviço. Não estou mesmo a perceber. Deve haver algum problema na linha. Não admira a linha, por favor, também. A vossa é para essas perguntas. Ai, que sorte. Estou aqui a ver que o senhor acabou de ser premiado com a nossa promoção de chamadas ilimitadas para o Burundi, o canal Panda versão porno descodificado, mais 10 filmes da Popota e também tem... Oh, Cátia, não está a perceber? Acabou. Acabou. Caputo. Finito. T.O. Porquê, Jorge? Não, não, não. Não é por nada. Eu quero cancelar o serviço. Pronto, acabou. Foi alguma coisa que nós fizemos, Jorge. Oh, Cátia, não. Cátia, não são vocês. Sou eu. Eu não acredito que está com a conversa do não são vocês, sou eu. Depois de tudo o que passámos juntos, a ligação, a ADC, a fibra ótica, a Benfica TV. É pá, pronto, eu vou mudar de casa. É isso, eu vou mudar de casa. Para onde? O que é que você tem a ver com isso? Arranjou outra companhia, Jorge. Diga a verdade. É essa... Neo, não é? Mas qual que é? Mas qual o Neo? Eu não tenho Neo nenhuma. O que é que ela tem que nós não temos? Diga lá. Diga que nós fazemos o mesmo. É tudo igual. Tudo igual. Pai, mas eu não sei o que é que é essa... Eu não sei o que é que é essa Neo, eu não sei nada. Pai, eu só vou mudar de casa. Eu vou mudar de casa e depois vou-me instalar na casa. E só quando chegar à casa nova é que vou ver o tipo de serviço que eu quero. Está a perceber? É por ela ser mais nova, não é? Mas ela também fica velha. É pá, acabou, Cátia. Acabou. Como queira, Jorge. Pronto. Podemos passar então às coisas mais práticas, se faz favor? Claro. Então, para cancelar o serviço só tem de enviar um e-mail a avisar que vai mandar o fax com o número de telefone para o qual o possamos contactar para agendarmos a visita técnica. Na visita técnica deverá explicar que deseja cancelar o serviço. Os técnicos registram a informação, montam uma mula coxa na qual atravessam a Europa e levam o seu processo até a nossa sede do Casacristão. No solicitício seguinte, a administração reúne para analisar o seu caso. Se for aprovado, o processo meterá a entrada no nosso sistema informático. A partir daí, o seu contrato é cancelado num prazo máximo de três anos. Três anos? Bicestos. Cátia. Jorge. Então e se eu já não quiser cancelar o serviço? Podemos começar de novo, Jorge. Podia-me falar então daquela promoção do Panda versão porno, descodificado, se faz favor?